Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, como sempre, trazendo aqui assuntos relevantes que fazem diferença no nosso dia a dia, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua presença conosco, tanto aqui no Cabeça pra Cima, quanto nos outros programas, no restante da programação da Rede Boas Novas de Televisão. É uma honra ter você conosco todos os dias e muito bom também saber que o que a gente faz aqui cumpre o objetivo de abençoar a sua vida, você sabe, né? Rede Boas Novas é uma televisão missionária que tem por objetivo transmitir Jesus, levar o amor de Jesus a todas as pessoas. E quando a gente sabe que está conseguindo esse objetivo, a gente fica muito feliz. Bom a gente cumprir o objetivo, né? E você faz parte dessa história, especialmente você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado em oração, tem nos ajudado aí contribuindo financeiramente pra que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Nós também oramos por você, oramos por todos vocês que nos acompanham, pedindo ao Senhor que ele possa cobrir a vida de cada um, com graça, com misericórdia, que ele possa atender os desejos do seu coração e lhe dar sempre aquela vida plena e abundante que ele mesmo preparou pra cada um de nós. E a você, querido semeador, que o Senhor possa, especialmente, manter acesa essa chama no teu coração de semear no reino de Deus, de levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas e que ele possa reconhecer o teu movimento e te cobrir de graça, de misericórdia, atendendo os desejos do teu coração a cada dia. Um abraço carinhoso pra todos vocês que nos acompanham. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que ele pode fazer muita diferença no nosso dia a dia. É impressionante como atualmente parece que o volume de compromissos de todos nós, ele vem aumentando com total velocidade e a cada dia. Tanto no plano pessoal quanto no plano profissional, não é mesmo? Do outro lado, enquanto os compromissos aumentam de um, do outro lado a gente tem o tempo que parece que tem encurtado. Você tem esse sentimento? Seu tempo parece que está encurtando também? E aí, com esse volume de compromissos e o tempo mais curto, parece que fica mais difícil a gente a cada dia dar conta de todas as coisas. E se já é difícil dar conta de todas as coisas, imagina manter tudo organizado. Você consegue? Como é que anda a tua casa? Tua casa está arrumadinha? Está tudo no lugar? E você consegue encontrar todas as coisas no seu armário? Mas não vale aquele negócio assim, não. Está tudo desorganizado, mas eu sei onde está. Estou falando de organização, né? Cabeça para cima quer conversar sobre esse tema com você hoje. Vamos falar sobre organização. E uma das perguntas que eu vou fazer para as nossas especialistas é buscar entender se a questão da organização do ambiente externo tem a ver com a organização interna. A organização que está dentro de cada um de nós será? Começamos com o nosso informativo, falando sobre organização. A organização nada mais é do que ter métodos para melhorar o desempenho pessoal e profissional. Em novembro de 2008, a Associação Nacional dos Organizadores Profissionais fez uma pesquisa com 400 adultos sobre a necessidade de estar e ficar organizado. 71% disseram que se fossem mais organizados, sua vida melhoraria. 27% declararam que sua desordem os impede de ser eficaz no trabalho. Segundo especialistas, a desorganização prejudica a produtividade, o que pode gerar estresse e sérios problemas de saúde. Uma vida organizada elimina esses efeitos. Dentre os benefícios da organização está a economia de tempo, dinheiro e a redução dos níveis de estresse e frustração. O planejamento é a arma mais importante para quem quer se organizar. Pois é, né? Vamos falar sobre organização. Você é uma pessoa organizada? Viu só os benefícios da organização? Mas será que a organização só tem benefício mesmo? Uma pessoa também muito organizadinha é chata, né? Não, tem o seu enjoo, né? Mas vamos ver como é que esse negócio funciona em todos os aspectos da nossa vida. Para falar sobre esse tema e nos ajudar nessa reflexão, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Alexandra Falcão. A Alexandra já esteve com a gente aqui. Ela que é psicóloga cognitivo-comportamental. Obrigadíssima por voltar aqui. Obrigada a você, Celeste, pelo convite. Isso aí. Tema muito bom, né? Cheio de possibilidades, né? De ajudar as pessoas em casa a entender a desorganização. Isso aí. Tentar se organizar. É isso aí, é isso aí, né? Eu acho que é um tema bem bacana mesmo. Muito. Interessante. Uma abrangência bem grande, né? Isso, isso. E não tem quem não passe por isso, né? É verdade. Quem em algum momento não se sente no meio do caos, né? É verdade, é verdade. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão das angústias também em relação a essas coisas todas, né? Gente, está com a gente também a Sheila Vilela. Sheila, ela é personal organizer. É a primeira vez com a gente aqui no Cabeça Pra Cima. Obrigadíssima. Prazer, eu que agradeço. Isso aí, né? Quer dizer que você é uma personal organizer, ajuda as pessoas a se organizarem. Sim. Faz toda a diferença no dia a dia da pessoa. Faz, né? Uma casa organizada é ganho de tempo. Ganho em todas as áreas, né? Verdade, verdade. Vamos lá entender. Preciosa no dia de hoje, hein? Preciosa. 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 E completa o nosso time de hoje, a Cintia Mendes Raj. A Cintia, ela é consultora de Feng Shui e é também terapeuta holística. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite também, tá? Isso aí. Consultora de Feng Shui, essa questão do Feng Shui também, que tem um monte de, às vezes, até mistérios e preconceitos, né? Envoltos nesses conceitos. Mas é tão científico, porque, na verdade, é um pouco da terapia, um pouco do personal organizer, né? Então, o que a gente faz é dar nome aos cantos da casa, até para a pessoa, de alguma forma, conseguir se organizar isso, trazer benefícios para ela no dia a dia, né? Tanto físicos, quanto mentais, quanto espirituais e emocionais também. Porque, no momento que você abre a porta da sua casa e, de alguma forma, a sua casa tem uma linguagem ali, onde te lembra um pouco da sua harmonia, do seu sucesso, da sua prosperidade, da sua família, do seu trabalho, isso já, de alguma forma, organiza dentro também, né? Então, na verdade, a gente tem que organizar dentro e a consequência é uma organização fora. Mesmo com esse tempo maluco que a gente está tendo agora, mesmo com esse volume de compromisso, até as crianças, né? Tem uma agenda super cheia, que não tem mais nem tempo de organizar o material escolar, isso e aquilo. Isso é verdade ou é desculpa? É verdade. É verdade. Muito. A correria do dia a dia das pessoas tem feito com que as pessoas façam as coisas da maneira que pode, né? E a organização, ela ajuda a pessoa a ganhar tempo, a praticidade, a precisar das coisas e ter na hora aquilo na mão, né? Às vezes, a procura, a perca de tempo, né? Ah, eu não sei onde eu coloquei isso. Às vezes, acontece muito com o meu marido. Chega em casa, onde eu coloquei a chave do carro, né? E aí, a organização, ela ajuda a pessoa a se encontrar, né? A ter agilidade na hora que ela precisa. Às vezes, precisa sair rápido e perdeu a chave. Sheila, eu acho que você hoje, eu vou querer que você desvende um mistério. Por que que as coisas somem exatamente quando a gente precisa delas? Na hora que a gente quer, elas nunca aparecem. Depois parece milagre, né? Elas de repente aparecem. Na hora que a gente quer, elas nunca estão no lugar que a gente precisa. Caramba. Mas depois você responde, tá? Depois você responde. Ok. O que você acha? Essa coisa hoje é isso mesmo? As pessoas estão sem tempo, elas não conseguem se organizar, elas vão deixando a organização para lá, não dão prioridade ou isso tem a ver com algo de dentro de nós? É. É um reflexo. Eu vejo que o mundo está muito atribulado, né? Está todo mundo querendo fazer do dia que tem 24 horas, 48 e acaba que a gente não dá conta. E chega no final do dia, vem as frustrações. Nossa, mas minha agenda estava lotada, eu tinha um monte de coisa para fazer. E aí você começa a ticar e você começa a ver que você não fez metade do que você queria. Então a gente precisa entender que existem tipos de bagunça, né? Existem tipos de desorganização. É diferente a desorganização da criança com material de escola, é diferente a desorganização daquele que tem um transtorno psicológico, psiquiátrico, o que seja. É diferente a desorganização de um adolescente. Isso tudo a gente precisa entender que traz prejuízo. Ser organizado é o sonho de consumo de todo mundo. Quem não quer ser organizado, né? Só que ter organização requer disciplina. E muitas vezes essa disciplina, ela dá muito trabalho, né? Porque você precisa se disciplinar a você entrar em casa e começar a fazer aquilo daquela hora e manter aquilo todos os dias. Eu tenho um exemplo prático lá em casa. O meu filho tem 10 anos, então ele chega da escola, né? Isso eu já comecei a perceber o ano passado. E um pede o tênis para um lado, a calça para o outro e vai jogando pela casa. Esse ano eu falei, não, as coisas vão mudar. Porque a gente precisa arrumar esse tempo. E aí eu falei para ele, olha, a partir de hoje, quando você chegar, o tênis, a roupa... E fui falando para ele como tem que ser. Primeiro dia deu trabalho, segundo deu trabalho, terceiro. Demorei aí, vou botar aí uns 15 dias para ele entrar. Nós estamos no meio do ano e funciona. Hoje ele chega, ele abre a porta, ele já vai direto fazer o que ele tem que fazer. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas aí ele ganhou tempo. Ele não estressa a mim porque não precisa ficar gritando. Então, a gente precisa entender que tem que ter disciplina. A gente conseguindo se disciplinar na organização, que é o nosso sonho de consumo. Imagina, você quer a chave? Está ali a chave. Onde é que está? Ah, eu quero a minha carta. Está aqui. E quantas vezes a gente não sai e se dá conta do que esqueceu no meio do caminho? E volta. E aí a gente precisa entender os prejuízos que isso começa a causar na nossa vida. E aí que entra a ajuda, talvez, de um profissional, da gente ver que está causando prejuízo. Os outros estão sendo prejudicados. A minha vida está sendo prejudicada. Quando a gente fala em organização, a gente está mesmo falando dessa coisa de cada coisinha no seu lugar. É tudo muito estruturadinho. É isso que é organização? Olha, eu sinto que assim, eu comecei, isso aconteceu de uma forma muito natural na minha vida, quando a primeira coisa que eu faço antes de acordar, antes de acordar não, antes de me levantar, seja uma meditação, uma prece, uma oração, que seja para organizar internamente meu espírito, para aquele dia, porque as coisas têm que fluir, não é às vezes a gente quer que aconteça assim, ou assado. Eu senti que existe, a energia entra aí, a energia divina, de Deus, aí pode ser colocado um nome que for mais espiritual, mas eu acho que assim, essa é a base. Assim, na minha vida mudou muito quando a base da minha vida vem daí, dessa estrutura. porque nada é tão, as coisas têm que fluir, né? Porque se você acorda e de repente o elevador não funciona, acontece, algo não está fluindo aí, energeticamente, para você mesmo, né? Porque você se deparou, peraí, senta, volta e respira, né? E se coloca no seu eixo. E quando eu faço isso, é incrível como as portas se abrem mesmo. Então, assim, eu acho que a ansiedade, toda essa questão da organização, está muito relacionada com uma organização interna. Primeiro você se organiza internamente, depois você diz bom dia, né? Porque hoje em dia tem muita informação, hoje em dia tem muitas antenas, né? Aí, interferindo. Muitas antenas de transmissão, é verdade. É, muitas antenas. E até isso que você colocou, né? Quando a gente se organiza internamente, a gente consegue lidar melhor com a desorganização externa, né? Com ansiedade. Com ansiedade, porque aquele elevador que está com problema, caramba, não fui eu que causei, não adianta eu dar um chute na porta do elevador? Porque ele está quebrado e teve algum problema. Não sou eu que estou provocando. Como é que eu vou reagir diante disso? Exatamente. E vai para tantas pessoas, mas parece que de repente... Entrega, né? Relaxa e olha. É incrível. E pode destruir o teu dia inteiro, né? É feito no minó, né? Uma coisa vai puxando a outra. Você entra na ansiedade, então assim, acontece, né? Eu moro lá no vigésimo ano, então eu falo, peraí, tá com pressa, volta. É como, volta o filme. Senta, porque você não vai fazer nada, né? Ou você vai descer os 20 andares. É isso aí. Você fala, tá, mas eu tenho uma mala, eu vou pegar um voo e tarará. Não, não dá. Então, respeito. É incrível como imediatamente aquilo, energeticamente, existe uma energia por trás de todas as coisas. Entendeu? E por que você se desesperar e dar de novo, dar chute na porta, não vai resolver o problema. Ou querer descer com a mala dos 20 andares. Pode se arrebentar toda e vai perder o afilhão mais do que nunca. Destruindo. O planejamento ajuda, né? Então, assim, tem uma coisa energética por trás de tudo isso, de uma organização da casa. Você percebe uma pessoa, quando você vê a casa, você fala, uau, você vê o causa ali, né? Acontecendo. Tá escrito, né? Verdade. Então, eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, vou para o intervalo e eu quero voltar com vocês para entender o seguinte. Uma pessoa, ela pode ser, por exemplo, organizadinha no trabalho e em casa ser tudo bagunçado. Ou o inverso. De repente, em casa ser tudo no lugar certinho e no trabalho ser uma pessoa que não consegue ter organização, não consegue planejar as tarefas do dia a dia. É possível essa dicotomia dependendo do lugar onde a pessoa... Ou o contrário, né? É, o contrário, né? Ou em casa, às vezes, ou ambiente, ou em algumas coisas ela é organizada, mas na vida pessoal é um desastre, né? Exatamente. Não consegue se organizar, planejar a sua vida, viver, né? Viver de uma forma mais arejada. E eu queria também entender esse negócio das diferentes bagunças, né? A bagunça quando ela é mais patológica, a bagunça quando é uma bagunça natural e até porque, provocando vocês um pouquinho, a bagunça de um adolescente pode ser comparada da mesma forma com a bagunça de uma pessoa já de um adulto, já formado, já estruturado? Ou são coisas diferentes? Como é que é essa história? Mas depois do intervalo, vamos lá. Pois é, e aí, você é uma pessoa organizada? Você se considera uma pessoa organizada? Consegue ter tudo no lugar, em casa, no seu armário, no seu trabalho. Como isso se reflete na sua vida? Você se sente melhor com essa organização estabelecida? Engraçado, né? Porque a gente fala, organização tem a ver com planejamento, tem a ver com pensar e essa coisa. Só que também, não sei se, não, não é só um mito, mas brasileiro não é muito de planejar, né? Brasileiro é mais de improvisar, de fazer. Não precisa parar para pensar, vai e faz. No Brasil, as pessoas tendem a ser menos organizadas? E como é que é essa história? É possível uma pessoa ser organizada em casa, mas no trabalho não, ou vice-versa? Como é que é isso? Sim, tem como, sim. Existem pessoas, eu acho que vai muito da demanda da hierarquia, né? Porque eu já vi pessoas que são extremamente desorganizadas em casa, muito desorganizadas, e no trabalho, assim, é tudo muito perfeito. Mas aí a gente tem que entender que aquela pessoa tem alguém ali que monitora, que cobra, que é de onde sai o salário dela, então ela precisa se manter organizada. Chega em casa, ela desconta, né? Em casa, eu não vou mesmo fazer nada, eu não quero saber, e vice-versa, né? Tem gente que em casa é muito organizada e no trabalho, e aí a gente precisa entender quais são os valores, né? Porque, de repente, a pessoa está insatisfeita no trabalho, e aí, ah, eu estou lá de qualquer jeito mesmo, não faço mesmo questão, e não está nem aí. E em casa, da mesma forma. Então, tem como ser, não necessariamente eu sou organizada no trabalho e vou ser em casa. Pode bagunçar de um lado e organizar do outro. Organizar do outro. Mas eu acredito, como personal organizer, que quando a pessoa é organizada, ela costuma ser organizada em tudo. Porque ela tem características de não deixar para depois. Ela pega, um exemplo, se na casa dela tudo tem a sua caixa, né? Que no mundo da organização é o que ajuda as pessoas, é tudo ter seu lugar, dificilmente a mesa do trabalho dessa pessoa é desorganizada. Ela tem a caixinha do clipse, da caneta, do papel, do documento de saída, de entrada. E ela... é fácil você visualizar isso no dia a dia da pessoa, né? Porque tudo que ela começa, ela termina. Ela não deixa para depois, ela não enrola. Ela não começa a fazer várias coisas e deixa e se enrola, né? Isso é uma característica grande da pessoa desorganizada. Tudo que ela começa, ela não consegue terminar. Ela começa isso aqui e aí é outra coisa. Aí vai em bola quando ela vê para organizar o que ela começou, dá trabalho. Sabe que no Feng Shui tem até uma organização interessante. Através da sua data de nascimento, você sabe quais são os pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, auspiciosos para você. Você sabe que quando você está sentado num lugar onde, na bússola, dentro do seu mapa, tem esse eixo, você está no seu eixo, você produz mais. Então, muitos escritórios do mercado financeiro, advocacia, me chamam para organizar as pessoas na mesa. Aquelas mesas que eles vão ter que ficar ali o dia inteiro. Então, assim, eu tenho um cliente que fala, Raji, cadê você? Entrou duas pessoas e onde eu coloco essas duas pessoas? Então, eu vou lá, organizo a posição que essa pessoa através dá. Então, é interessante que na vida tem uma órbita, né? Os planetas têm uma órbita, os órgãos, tudo tem um lugar, né? É interessante que tem que ter. E eles sacaram isso. Não é que eles produzem mesmo? Nossa, o cara não estava... Se entra alguém fora do lugar, quebra a harmonia, né? Quebra. Então, através daquele cálculo, eu sei exatamente... Olha, ele tem que sentar a Nordeste. Mas, ah, mas tem alguém a Nordeste já, né? Então, eu vou lá. Aí, eu reorganizo tudo de novo. Mas se depende da data do nascimento, Raji, como é que vai fazer para conciliar todo mundo? É, dá para conciliar. Porque cada um, cada um de nós temos quatro pontos auspiciosos. São positivos. E quatro negativos. A gente não pode nada, lá nunca o negativo, porque ele faz parte de um equilíbrio. Claro, claro. Então, a gente não pode negar o... Então, ali, eu vou ativar o que é positivo e vou, né? De alguma forma, não dar tanta atenção para o negativo. É isso que a gente faz. É como a acupuntura. Deixar ele cumprindo só o seu papel de equilíbrio, né? Cumprir o seu papel de... Não vou negar, não vou tirar, porque quem sou eu, né? Tudo tem o seu ponto de equilíbrio que tem o sol e a lua, o dia e a noite. Não tem como ficar só com o dia, né? Então, eles me chamam. Eu acho interessante que o resultado é incrível, né? Porque deve ter. Porque se eles me chamam, ia ser de boca em boca. Ah, chama a Raji. Fulano, cara, está mal, está ficando com o problema ruim. É incrível. Tem uma coisa assim, né? Vocês estão falando o tempo todo na influência, na influência do ambiente, da influência da personalidade. Quando você tem uma casa arrumada, quando você tem um ambiente arrumado, isso traz mesmo, né? Parece que traz uma paz, isso traz um senso. É gostoso você. Parece que você relaxa mais, né? Quando você está em um ambiente que ele é arrumadinho, é limpo, ele tem um ar melhor. Isso faz bem fisicamente para a gente, né? Não tem dúvida. Eu acho que ninguém vai negar uma coisa dessa. Por que existem pessoas acumuladoras? Você deve lidar com um monte de gente acumuladora aí. Deve ser bom a dessa para o seu trabalho. Quando pode jogar fora, deve ser, né? Sim. O acumulador é um transtorno, né? E aí, a pessoa, geralmente, acumuladores, eles precisam de tratamento. Eu só inicio um trabalho na casa de um acumulador se ele estiver em tratamento. Porque eu vou pegar, vou organizar. E no dia seguinte, quando eu voltar, tudo que eu joguei que é para ir para o lixo, ou de descarte, a pessoa vai pegar tudo de novo e vai botar no lugar. Então, ela precisa desapegar, né? O acumulador, ele geralmente se torna um acumulador através de um trauma, né? Uma perda muito grande. E a pessoa começa a querer se esconder, né? Aquele acúmulo de coisas é como se fossem cascas para ele, né? Uma proteção. Então, para você tirar isso da pessoa, a pessoa tem que estar em tratamento, né? Ela tem que, ela vai ser, tem que ser ajudada tanto pelo tratamento, quanto pela personal, Organize, que está lá para ajudar ao descarte, né? A sinalizar. Isso é que você usa? Gente, quanta coisa nós temos no nosso armário que ficam dois anos, três anos, três anos você não usa e você compra um novo, né? E não tem espaço para guardar. E aí vai começando a entulhar, né? Então, assim, eu costumo dizer que quanto mais coisas nós temos, mais tempo nos demanda para... Arrumar. Arrumar, né? Se você tem 20 pares de sapato, você vai ter que ter tempo para cuidar desses 20 pares. Se você tem 500, você tem que ter tempo para os 500. Mais de um ano de sapato, né? Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que a organização, ela é economia, né? Se você... Quando a casa da pessoa, ela é organizada, né? Eu vou na casa de um cliente e organizo, a organização é possibilitar tudo aquilo que ele tem no armário de ser visto, né? Eu tenho tantas blusas, tantos vestidos, tantos blazers, tantas calças. E facilitar, na hora que ela vai se arrumar, ela consegue visualizar aquilo que ela tem, acessórios, sapatos, né? E aí, um exemplo, né? Eu fiz uma organização de sapatos que a pessoa tinha 50 pares. A pessoa falou, não, muitos eu já não uso, não quero mais. E ela comprou as caixas para organizar o armário dela. Então, ela viu o espaço que ela tinha. Eu tenho esse espaço. E comprou as caixas e fez o investimento, colocou. Então, ela falou, quando eu vou na loja comprar um outro par de sapato, eu falo, aonde que eu vou guardar? Porque para eu comprar esse, eu tenho que descartar um que está lá. E é um bom método, né? Um bom método de você começar a definir prioridades e o momento de uma nova compra. Em que momento a gente pode considerar que a pessoa já virou esse acumulador? Quer dizer, a gente já entrou numa coisa patológica, né? Já saiu da normalidade. O acumulador, como ela disse, precisa realmente de um tratamento psicológico, né? Porque muitas vezes vem por conta de um trauma, né? De uma perda. Então, às vezes a gente tem que entender. Às vezes a pessoa, ela não quer se organizar, porque quando eu me organizo, eu me dou conta daquilo que eu não tenho controle. Quando eu coloco em pratos, aí eu vou arrumar tudo isso aqui, e aí eu começo a ver, vou arrumar minha vida financeira, vou no banco, vou fazer isso. Aí você começa a ver que você compra demais, que você gasta demais. Então, muita gente deixa, vai procrastinando as obrigações por conta de que não quer ver aquilo que ela não consegue dar conta. A desorganização é, na verdade, um mecanismo de defesa. Exatamente. Está tudo bagunçado, eu não estou vendo nada mesmo, se eu arrumo, eu vou ver. Então, deixa do jeito que está. E a mesma coisa serve para o próprio consumista. Ah, eu compro tanto e eu vou lá, vou colocando, vou colocando. E você não está vendo que você não precisa mais. Se eu arrumo tudo, eu me dou conta que eu tenho 50 pares, para que eu preciso de mais? Então, deixa do jeito que está, porque aí eu posso comprar. E a gente tem que entender que o acumulador, muitas vezes por conta desses traumas, ele não quer se desapegar. Ah, eu tenho lá uma pessoa que perdeu um ente querido, e tem lá as roupas daquele ente querido que eu não quero me desfazer. Ah, mas eu tenho aquela blusinha que eu usei com ele. E fica aquela coisa do afeto, de você não conseguir se desvincular. Em que momento vira patológico? Em que momento a gente vai dizer, olha, agora já... Sabe por quê? Eu não gosto muito, mas vou usar dois exemplos pessoais aqui com vocês. Eu perdi um filho, sabe? E aí, quando eu perdi meu filho, todo mundo dizia assim, você tem que mudar tudo, tem que jogar tudo fora, tem que se desfazer, se desfazer, não sei o que, você não pode ficar com roupa, pode ficar com nada, tem que dar tudo para todo mundo. E eu ficava, mas o que eu tenho que fazer isso? Não vou fazer, eu não quero fazer. E eu fiquei, isso tinha em casa e ficou lá, o quarto dele ficou como era, assim, acho que mais de um ano, né? Numa boa. Até que chegou um momento que passou, acabou. Momento certo. Era o momento certo. Aí, agora, eu já queria dar. Isso. Queria que isso fosse para alguém que fosse usar, né? E foi uma coisa tranquila, não é, para você? Absolutamente tranquila. Isso. Isso é importante. Então, eu estou trazendo isso porque muitas vezes tem essa coisa, né? De, não, mas o que você tem, não pode ficar, tarará. Em que momento que isso deixa de ser normal e vira patológico? Quando que a gente precisa começar a se desapegar, né? Então, Salete, nesse caso em específico, a gente está falando de um luto. E a gente sabe que a gente precisa, um luto saudável, ele precisa de dois anos, né? Para a gente elaborar um luto. Então, você vê, você mesmo com muita tranquilidade, depois de um ano, se sentiu à vontade de se desfazer dessas coisas. Então, não tem nada de mais, é saudável, é normal que você fique por esse tempo mesmo elaborando esse luto. Faz parte, ele precisa ser vivido. Eu acho. Então, precisa ser vivido. O que a gente tem que pensar numa forma mais, de ser uma forma patológica, é quando você se apega de tal forma, onde você entra naquele quarto e você chora muito e você não quer sair dali, e você deixa de fazer as outras coisas da sua vida para ficar naquele ambiente. Então, a sua fala foi perfeita. Você vê, teve o falecimento, um ano você viveu esse luto, você ainda tinha mais um ano para elaborar esse luto bem saudável e se desfazer daquilo que você vê que não tem mais sentido. Agora, vamos botar aí a mesma coisa acontecendo com uma pessoa que passa 10 anos, 15 anos e as pessoas presas a isso. E aí, a gente começa a pensar realmente numa coisa mais patológica. Perfeito, perfeito. A gente já de novo precisa ir para o nosso intervalo. Vou dar uma paradinha, a gente vai para o próximo bloco. Mas, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de tipos de doenças, né? Depressão, elas causam, levam para essa questão do desinteresse de organizar. Como a gente pode quebrar esse círculo vicioso, né? Porque, às vezes, é assim, a gente chega num ponto que a bagunça está tamanha. Como que você faz para virar essa história? Você está ali, você está olhando, mas não dá para arrumar. Como é que eu faço? Eu não tenho tempo, tenho mil outras coisas que são prioritárias. Como quebrar esse círculo vicioso e a gente retomar o eixo da organização? Como é que o Feng Shui pode ajudar nessa história, em termos do ambiente da casa, do ambiente do trabalho? O que pode ser feito nesse sentido? Tá bom? Intervalo. Isso aí, a gente falando de organização. Você gosta de organização? Como é que é para você? Ou você tem aquele estilo que, mais ou menos, as coisas são organizadas, mas nem tanto também, né? Uma pessoa muito organizadinha, isso também pode ser problema ou só é problema ou desorganizado? O que você acha? Todo o excesso, eu acho que é uma doença, né? Então, assim, o excesso de organização também, você acaba ocupando também muito espaço do outro, né? Então, assim, eu acho que o equilíbrio, e você tem que saber, esse equilíbrio tem que estar lá dentro, né? Tipo assim, estou exagerando, né? Desde o ponto que eu estou, assim, atravessando o meu limite, né? Porque existem, assim, pessoas que têm essa doença mesmo, né? De um excesso e acabam sendo escravos disso. Então, não conseguem mais viver, sabe? E atrapalha, às vezes, os filhos também, o companheiro. E dentro do trabalho também, com essa obsessão, acaba realmente criando um conflito. Para ela mesma, é um estresse. Aí, tudo isso, eu acho que é um... O ponto de equilíbrio é o fundamental, né? A gente tem transtornos aí, como o transtorno compulsivo, né? O toque, né? Você... Toque, é. É, tudo muito organizado. E o mesmo tempo que você perde em ser desorganizada, você perde, né? Nesse tipo de transtorno também. Porque você volta lá dez vezes para lavar a mão, para arrumar aquele papel que saiu do lugar. E, ao mesmo tempo, você está perdendo em ser desorganizada. Então, o equilíbrio é o fundamental. E quando a gente fala de desorganização, a gente precisa ter consciência de que essa organização, né? Embora venha aqui todos os recursos fundamentais para essa organização, a gente precisa entender que vem de dentro, né? É uma organização que vem daqui de dentro. Onde aquela bagunça ali está sinalizando alguma coisa de errado aqui. Então, muitas vezes, a gente pode pegar, organizar tudo, deixar tudo limpo e arrumado, mas a gente não consegue dar conta daquilo ali. Porque aqui dentro não tem arrumação, né? Então, todos os recursos são fundamentais. Mas a gente precisa entender o que está desarrumado aqui dentro. Porque, assim, se é gostoso uma casa arrumada, limpinha, essa coisa toda... Mas vamos falar a verdade, é enjoado também em uma casa onde você não tem a menor liberdade, né? Não tem vida, né? Não tem vida. Você não pode ter um lençol aí no sofá porque... Ah, não pode porque é desorganizado. Ah, não pode ter uma xícara, não sei o que. Ah, não. Isso é loucura, né? Isso é exagero. É, tem que ter vida. Para convivência, né? Você tem a hora da bagunça e você tem a hora de depois limpar tudo, arrumar tudo, pá, 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 né? Para fazer nova bagunça. Aliás, eu acho que a organização é exatamente para poder bagunçar. É isso, né? Não, a casa tem que ter vida, né? Uma amiga minha fez uma inauguração para a gente ver a casa nova que ela reformou e ficou belíssima, linda. Mas aí, depois que ela mostrou a casa, fecha todos os cômodos. Não pode entrar. Os filhos têm um espaço restrito para brincar. A casa dela não tem vida. É uma casa que não tem vida, né? Então, não faz sentido. Toda essa organização, como posto pela Celeste, é exatamente isso. É você ter cada coisa no seu lugar e quando acontece a bagunça, a desordem, tirar uma coisa ou receber uma pessoa para um almoço na sua casa, é você conseguir colocar tudo no lugar com mais facilidade, sem desgaste. É para te servir, né? É para te servir. Exatamente. É para te facilitar. Para te servir. A casa, ela tem que ter vida. Eu vim para cá, coloquei um chinelo, meu chinelo está lá, não está na sapateira. A minha casa tem vida. Eu vou voltar, né? Eu vou colocar meu chinelo novamente. Então, o toque, geralmente as pessoas têm a organização. Aí, se você recebe uma visita na sua casa, a manta saiu do sofá, saiu do lugar, a pessoa já está olhando, aquilo já está incomodando. Não, deixa. Quando os convidados forem embora, vai ser fácil colocar no lugar, né? Porque tudo tem seu lugar. O organizador, ele tem aquela... Geralmente não tem esse toque, porque sabe que vai ser fácil depois de colocar no lugar. Nesse tempo, por exemplo, que coisa boa a gente pegar a manta para aquecer o sofá. Isso, isso. Não é? Aliás, eu acho que ela está ali para isso, né? Não para enfeitar o sofá, né? Almofadas, né? Deixou cair no chão, tem muitas almofadas no sofá, deixou cair, colocou em cima de uma cadeira, está desorganizado, mas vai voltar com facilidade para o local. Por isso que o equilíbrio é que é o fundamental, né? Como dá a virada nessa história, uma pessoa que é ou está desorganizada, de repente as coisas já saíram todas do lugar e agora tem que voltar, tem que fazer voltar, mas agora precisa... Porque nada desarruma de uma hora para a outra, né? Nada desarruma. É um processo. Um dia atrás do outro. De repente, quando a gente se dá conta, já está aquela bagunça. É como as doenças, né? Que a gente, às vezes, a pessoa adquire. Então, ela não é... A doença não é assim. Ela, de repente, ela vai acontecendo conforme você vai usando aquele... A sua alimentação e a sua... O seu estresse, a sua vida, né? Ela vai entrando dentro de você, mas não é que ela... Está tudo funcionando perfeitamente. De repente... E para voltar para o lugar, é fácil. Contrata você. Por isso que o mercado tem crescido muito, o personal organizer, né? Não estou brincando, mas é... Porque somos uns facilitadores para a vida da pessoa, né? A pessoa não tem técnica, não tem conhecimento. E aí, nós estamos aí justamente para isso, para ajudar, orientar, né? Colocar também gradativamente. Nada... Isso. Como a pessoa vai se desorganizando e as coisas vão se acumulando e vai saindo tudo fora do lugar, com o tempo... Com o tempo também ela vai ser organizada. Porque ela vai começando a fazer e ter o prazer daquilo. Ai, que bom ter uma gaveta que você abre e consegue visualizar tudo, né? E à medida que você vai fazendo, você vai tendo estímulo, né? Sim. Porque você vai vendo que aquilo ali... Nossa, surtiu o efeito. É prazeroso. É prazeroso. Ai, eu abro a gaveta, eu sei onde está. O meu filho pede uma coisa, eu vou lá e sei onde está. Então, você vai sentindo que aquilo ali vai te dando prazer. E aquilo que você falou, uma casa organizada, uma casa limpa, te causa prazer, né? Então, se você está alinhado por dentro, como a Cíntia disse, se tem lá essa busca desse equilíbrio, você está se tratando, porque muitas vezes é de ordem patológica mesmo, né? Algumas vezes tem algum transtorno mascarado nessa bagunça. Então, quando você começa a dar conta de todos os benefícios que isso traz, eu acho que a intenção é que se chegue num ponto de equilíbrio mesmo. Que dica vocês dão pra aquela situação? Eu vou usar o exemplo inverso, tá? É... Ah, nem sei mais o que é o mais comum. A mulher é organizada, gosta da casa arrumada e o marido é bagunceiro. Ou quando o marido é super organizado, tudo no lugar e a mulher é bagunceira. Que dicas vocês podem dar pra ajudar nessa convivência, né? De um bagunceiro com arrumadinho. O que fazer? Porque assim, a bagunça às vezes incomoda, atrapalha mesmo, né? No dia a dia. O movimento da casa mesmo, né? É o respeitar, né? Primeiro respeitar, né? Porque eu sou organizada, que todo mundo na minha casa tem que ser igual a mim, né? Tem que ter o respeito, respeitar o espaço, né? Definir o que é bagunça, o que é organização. Você estava dizendo que arrumação e organização são coisas diferentes. Como é que é isso? A organização, quando ela é realizada, é uma coisa que é feita e que a pessoa consegue manter. Porque além da organização ser feita na casa do cliente, nós ensinamos técnicas para que o cliente consiga manter a organização. Então, fica fácil tirar e voltar para o lugar, né? Que é a coisa da caixinha. Tudo tem seu lugar correto. E quando você deixa de fazer, né? O cliente, ah, eu quero uma organização. Mas você não vai entender a necessidade do cliente, né? Por isso que quando a gente vai na casa do cliente e faz um serviço, nós temos que retornar. Porque às vezes o que é bom para mim, não é bom para você, né? Por exemplo, caixa de entrada, né? As pessoas costumam chegar, principalmente homem. Carteira, chave, tudo que está no bolso. E aí fica aquela questão da caixa. Aí você coloca na entrada. Só que ele, quando ele chega, o hábito dele de não é de tirar tudo e colocar ali. Ele vai para o quarto. E aí, então, essa caixa não tem que estar ali. Ela tem que estar lá no quarto. Tem que entender a necessidade da pessoa. O movimento, né? Exatamente. O movimento da pessoa. O movimento, entendeu? Mas tem que ter uma colaboração de todos, né? Sim. Porque eu sinto assim, tem um lugar para tesoura. Mas aí chega um filho, você sempre fala, peraí, mas a tesoura tinha que estar aqui, né? Então, assim, de colocar de volta. Quem pegou? Não fui eu. Alguém sabe. Não sei. Então, assim, o lugar da tesoura já deixou de ser o lugar da tesoura, né? A casa é o lugar da tesoura. Então, assim, tem que ter uma colaboração mesmo. Sim. Principalmente quando... Quando você organiza, tem que ter a participação de todos, né? O comprometimento de todos. Senão você fica sobrecarregado. Se tiver um, você vai ser uma andorinha só que vai fazer o verão, né? É sobrecarregado. Não vai fazer. Não tem como. Cíntia, o que é uma terapeuta holística e como é que o Feng Shui ajuda nessa história toda de dar uma harmonia para a casa? Que história é essa? Bom, a terapia holística, ela vê tudo como um todo, né? Você é parte de um microcosmo, é um universo, a sua casa. Você está dentro de uma casa. Então, assim, você está interagindo com essa casa. Seu corpo está interagindo. Então, no Feng Shui tem, às vezes, casos de saúde mesmo. Olha, fulano está com muita dor de cabeça, está tendo... Aí eu vou olhar... Existem umas técnicas, né? Então, assim, a parede da cozinha, o quarto está aqui e tem um fogão. Tem, sabe, tem umas questões, ou uma piscina em cima do seu quarto, né? Existem casas e casas. E tudo isso, energeticamente, ou um vazamento. Então, tem a ver com os... Cada ponto da casa tem a ver com o órgão do corpo. Então, eu sei, olha, a pessoa que pode ficar obesa rapidinho e é batata, né? Três meses que a pessoa entrou e falou, poxa, eu engordei 10 quilos. O que acontece? Tem a ver com o funcionamento ali da casa. Vazamentos. Tem a ver com vazamento de energia financeira. É louco, né? Como que... Tem a ver com os rins. Então, a terapia holística, ela vê o ser humano como um todo, né? Então, não é a dor no dedo, pode estar, dependendo do dedo, estar relacionado a um órgão. Não é diretamente no dedo, né? Então, assim, um problema de dor de cabeça pode ser um problema no intestino, né? Então, o corpo está interligado. Ele vai responder, às vezes, numa doença ou numa dor, né? Mas a doença já é o caso mais, né? Onde é o finalzinho da história, né? Verdade, tá certo. Bom, eu já preciso ir de novo para o nosso último intervalo. Eu volto para as nossas considerações finais e também para ouvir, especialmente a minha psicóloga aqui, ó. Uma pessoa que ela é desorganizada internamente, ela fatalmente vai ser desorganizada externamente. É assim mesmo? Essa relação é direta? Como é que essa coisa funciona? Tá bom? Intervalo. Isso aí, queridos. A gente aqui, né? Num tema que tem tudo a ver com a nossa realidade de hoje, né? O tempo, o tempo que parece que está curtinho, a gente tem tanta coisa para fazer e a gente vai estabelecendo prioridades. De verdade, nem sempre as prioridades são de organizar, organizar o nosso espaço, organizar a nossa vida, né mesmo? A gente vai deixando para lá e quando a gente menos espera, está entulhado. A gente está infeliz, está angustiado, está tenso, não consegue saber como sair dessa ciranda e a vida fica pior em vez de ficar melhor, né? Porque, às vezes, a gente não está dando atenção a uma coisinha que é super importante, que é o ambiente ao nosso redor, né? Ele tem que ser bacana, ele tem que estar legal, mas bacana é isso, algo que nos ajuda a viver, nos impulsiona a viver. Eu estava aqui pensando no intervalo por essa história de organização e arrumação, né? A gente precisa ter a casa organizada para quando a gente quiser fazer bagunça, poder bagunçar bastante e rapidinho e voltar tudo para o lugar, né? Voltar tudo para o lugar e a gente nem vai viver nessa angústia, nem vai ficar tão estressado quando a gente bagunça, né? E vai ter prazer nessa bagunça toda, né? Isso é legal e a gente, se a gente presta atenção a esses pontos todos da casa, a gente pode entender melhor e começar a trazer luz, trazer ar, trazer vida, né? Para dentro da casa como um todo. Mas essa relação direta, ela é direta? Se você está muito desorganizado por dentro, isso vai refletir na tua vida, nos teus espaços? Vai, Salete, vai, vai. Por hora, a gente pode até pensar que nós vamos organizar, porque às vezes a pessoa está tão desorganizada por dentro e aí chega uma hora que ela dá um basta. Não, acabou, eu vou arrumar tudo, eu vou organizar tudo. Então, ela acha que ela dando conta de colocar aquilo tudo arrumadinho, né? Na casa, nos objetos, ela está dando conta daquela arrumação que ela tem que fazer lá dentro. E aí, o que a gente vê? Que essa mudança, que essa organização não se sustenta. Ela fica organizada por uma semana, por uns 15 dias, um mês, mas logo volta. Então, a gente precisa estar organizado por dentro, saber o que está acontecendo lá dentro que eu não estou conseguindo dar conta no meu externo. Está refletindo, né? O meu externo é um reflexo daquilo que eu estou sentindo. E a gente pensar que, estando organizado, aqui dentro, o reflexo vem e eu consigo colocar as coisas em ordem. Eu posso buscar ajuda, né? E eu vou conseguir dar conta disso tudo. Mas não adianta a gente se iludir e achar também que nós vamos mudar da noite para o dia. Ah, não, eu estou cansada, eu quero tudo muito organizado. E eu não vou dar conta de sustentar isso. Então, mudança, ela é paulatina, né? Ela vem com a consciência do meu problema. Eu acho que até isso é um negócio bacana da gente entender que mudança, ela não acontece assim. Não acontece. Nenhuma mudança não sustenta. Tem que ter uma disciplina, um foco. É um processo. É um processo. Tem que ter um foco da pessoa mesmo querer se organizar, porque não adianta o marido ou... Não, ninguém faz por ela. Não, e quando o paciente chega para mim e ele já fala, não, porque eu mudei da noite para o dia, acabou e eu não quero... Aí eu já fico com o pé atrás, porque não vai sustentar essa mudança. Mudança é um processo. É comprometimento, né? É um comprometimento. É você falar, eu quero fazer, eu vou fazer e dar continuidade àquilo, né? Queridas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito bom a gente conversar sobre esse tema, né? Conversar com vocês, ouvir as orientações de vocês, né? E olha só, elas estavam falando aqui que não adianta contratar uma só, tá? Tem que contratar as três para a gente poder chegar aqui. Organizar. Isso, isso. É buscar o equilíbrio, o equilíbrio dessas energias todas, buscar a organização física, essa questão toda, né? Porque você também vai olhar e se organiza por dentro. E muitas vezes, Salete, a gente precisa, além de nós três, mais um, que é o psiquiatra. Não é porque, dependendo do tipo de bagunça, precisa mesmo de uma ajuda maior do acumulador. É o caso que você está, onde é que você está? Pode estar num caso muito sério. É verdade. Mas, é fato, esse teminha é um tema que tem tudo a ver e pode fazer diferença grande no nosso dia a dia, né? A vida das pessoas faz mesmo. Obrigadíssima, mais uma vez. Obrigada a você que participou aí com a gente. O nosso recado está dado. Agora é com você. E é com você também. Ficando com você, a Carol Teodosio, que canta pra gente boa música no Cabeça Pra Cima de hoje. Paz. É, eu fui humilhado, eu fui desprezado, é triste a história. Quiseram até destruir-me, ferindo meu sangue, minha trajetória. Mas, Deus, pra dolar do céu, me dando escape, mandando reforço. Viu minhas lágrimas de sangue caindo ao pó, descendo em meu rosto. Não perdi a promessa, a minha esperança estava guardada. Quem tem promessa não morre, não perde a unção, ela não se apaga. Eu sei que Deus reservou momentos no deserto e eu passei. Vi os passos de Deus no chão do deserto, então eu pensei. Ele me pegou no colo e eu chorei. Ele enxugou minhas lágrimas, eu sei. Quando eu me lembro do que aconteceu, eu me ajoelho e agradeço a Deus. Se não fosse nos seus braços me levar, sei que aqui não iria chegar. Nos braços de Deus, eu sempre vou estar. Dentro dos seus braços o mal não pode me tocar. Revestido estou, o coração da justiça está em mim. Quem está comigo, o mal não pode destruir. Podem mil cair ao meu lado e dez mil à minha direita. Atingido eu não serei.